E aí, galera do YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai fazer sorvete de slime! Com a minha máquina de fazer sorvete! Gente, avisando que eu não vou comer esse sorvete, é só pra divertir você aqui no canal. Não vou comer, tá, gente? Não sou louca pra comer cola. E pra quem não me conhece, eu sou a minha lelinha, tenho 11 anos, não, peraí, eu tenho 12 anos e sempre é bem-vinda ao nosso canal! Aqui no nosso canal você vai encontrar muita aventura, muita ação, muita slime, muita comida, porque eu não comi dá! Então já vai se inscrevendo e deixando o seu like nesse vídeo. E aqui no canal a gente sempre faz uma brincadeirinha, que é a brincadeira dos 5 segundos que você tem pra se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. Então, vou começar a contar! Yeah! 5, 4, 3, 2, 1! Você conseguiu? Então você é mais alto que a gente fazendo esses sorvetes! Então primeiro eu vou mostrar a nossa máquina de fazer sorvete. Temos aqui várias casquinhas pra colocar em volta pra enfeitar a nossa máquina de fazer sorvete! E aqui a gente tem várias cores de slime. Temos azul, ó... Slime azul. Temos slime lilás. Ó... Temos slime rosa. Olha só, essa daqui é uma butter slime. Temos também slime amarela, que é com bolinha de isopor. Também é uma butter que eu fiz aqui no canal. Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir. E temos essa verde aqui. A verde é que mais tá grudando. Olha só! Então a gente vai colocar esses slimes na máquina de fazer sorvete! Eu vou mostrar pra vocês com massinha primeiro. Eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar lá dentro, bem lá dentro. E agora a gente coloca aqui a válvula. E começa a fabricação do nosso sorvete! Que delícia! Olha só, galerinha! Acabou. Fica um sorvete de... Maracujá! Querem? Hum, eu adoro sorvete de maracujá! Maracujá é uma das minhas frutas favoritas. Vamos testar o primeiro, a slime amarela. Vamos colocar ela ali dentro. Vamos lá. Será que vai dar certo, galerinha? Não sei. Vamos testar. Uh, cai pra tudo aqui lá. Pera aí, vamos tirar aqui. Vou colocar na minha mão. Fazer um rolinho. Gente, essa slime é butter. E aí agora ela tá grudando. Vamos lá. Agora eu vou colocar a slime verde. A slime amarela tava muito grudenta. E grudou na minha mão. Então eu vou colocar verde. Aqui. Será que vai dar certo, gente? O sorvete com a amarela não deu. O potinho tá ali já preparado. Foi! E esse sorvete vai ser de quê? Esse sorvete aqui vai ser de... Limão! Uh! Olha ali, gente. Tá descendo lá embaixo. Olha lá. O slime lá embaixo. Tá vindo daqui de cima e caindo lá embaixo. Não! Grudou agora no meu dedo. Ai, help me. Será que dá certo esse sorvete de slime? Gente, lá embaixo tá dando certo. Aqui em cima não tá dando certo. Tá fazendo uma lambança. Ai, ai, ai. Eu acho que nem precisa apertar, né? Tu não tá colocando nem... Nem usando a manivela. Não tô nem usando a manivela. Já tá muito doido. Gente do céu. Olha só. O meu sorvete vai derramar. Não! Acabou o sorvete. Tchau, o sorvete. Gente, olha só. Querem sorvete? Gente, as slimes que eu peguei estavam muito moles. Então eu vou pegar essa mais firmezinha aqui que eu tenho que é dourada. Que ela é clear. E vou colocar pra fazer um sorvete dourado. Olha só. Vai ficar um sorvete dourado. Vou colocar aqui dentro. Cadê o potinho? Aqui. Vou tirar aqui. Vou ter que tirar o slime verde da pote. Pronto. É bem fácil de tirar. Pra colocar é difícil. Mas pra tirar é fácil. Vou colocar aqui. E vou colocar a slime aqui. Tá vendo? Ó. O rolinho. Vou colocar aqui. Deixa eu entrar lá dentro. Calma. Entra lá dentro o slime. Agora eu vou colocar a manivela para fazermos a slime de sorvete. Olha a galerinha. que sorvete bonito. Que sorvete bonito. Olha lá. Olha só. Que bacana. Bonito. Gente, ficou lindo. E ele é um sorvete de ouro. Será que é comestível? Não, não é. Não é. Porque ele é de slime. O nosso primeiro sorvete de slime dourado. Que deu certo. Agora a gente vai tentar com o outro. Que é esse azul aqui. Ele já é maior que o dourado. E eu vou colocar. Eu vou tirar essa massinha desse potinho. Vou colocar ali. Vai ser um slime diferente. Um sorvete diferente. Vou colocar bem pouquinho para não ir tanto na máquina para ela não explodir. Vai. Pronto. Já está ali. E agora vai sair um sorvete de sabor Blueberry com glitter. assim, ó. Eu vou girando para ele ficar. Ó. Olha só, galerinha. Uou. Está um mega sorvete giratório. Olha só. Uh. Olha, eu vou tirar aqui de cima. Pronto. O nosso sorvete de Blueberry com glitter está pronto. E agora o slime vai ser com massa areia. Olha só, gente. É uma slime rosa com massa areia. ela já está mais durinha do que as outras. Está muito boa. Olha só. Está boa, mas está durinha. E eu vou colocar aqui dentro. Ela vai misturar um pouco com a slime azul porque tem slime azul lá dentro. Então, aqui, agora aqui e fazendo sorvete. Força, Milena. Força nessa manivela, Milena. Eu vou ter que levantar porque a manivela está me ganhando. Acabou. não acabou, tem mais. Força. Vou levantar e vou botar de novo. Tem mais, gente. Ó. Tem mais. Acho que acabou. Ó, gente. Não. Fiz uma pontinha. Não, Bita, gente. Assim, ó. E agora eu vou, olha aqui, enfeitar os nossos sorvetes com glitter. Sim, gente, vai virar glitter, glitteroso os nossos sorvetes. sorvetes. Vai ser glitter comestível para os nossos sorvetes. Gente, não é comestível, tá? Eu não vou comer. É glitter de verdade, mas eu vou falar que é comestível para dar um charme nos nossos sorvetes. Então, vamos começar com azul na nossa slime azul. Então, vamos lá. Olha só, nosso sorvete de ouro está escorrendo de tanto ouro que tem nele. Eu vou colocar glitter roxo no nosso sorvete rosa, que tem um pouco de glitter azul também por causa da slime azul. Ó, então, está enfeitado. Que lindo! deu uma vontade de comer, mas não vai de comer, né, gente? Então, eu não posso comer. E na slime dourada, eu vou colocar glitter. Vamos pensar. Cadê o glitter branco? Tem glitter branco ou não? Para o nosso slime dourado, eu vou colocar pó de ouro. Vamos lá. Pronto! Eu vou usar agora essa coleirinha para mexer um pouquinho do pó das nossas slimes com glitter. Vou começar pela rosa aqui com glitter roxo. Olha só. Ela vai ficar com mais glitter que já tem. Essa nossa slime de ouro ficou muito linda. Eu acho que eu não vou nem mexer nela porque ela ficou magnífica. Eu só vou espalhar um pouco do pó porque ela ficou magnífica, gente! E aí, galerinha! Gostaram dos nossos sorvetes de slime? Então já deixa o seu like e coloca aqui nos comentários se você quer mais vídeos com a nossa fábrica de sorvetes! A gente pode fabricar sorvetes de verdade com ela! Vamos testar um dia se você deixar aqui nos comentários o que eu posso fazer com a nossa fábrica de sorvetes! E já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e vem fazer parte dessa nossa treminha de milenáticos de plantão! Um beijo pra todos vocês! Tchau! E até o próximo vídeo! Não tá dando certo! Tchau! 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 Tchau!